Sejam bem-vindos ao último vídeo do ano, o ano de 2020, o ano em que tudo mudou, né? Oi, oi meus amores, tudo bem? Aqui é a Gabi Gouveia, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Se você é novo por aqui, já começa deixando o seu like e se inscrevendo, pra não perder nunca mais os vídeos que eu posto por aqui. Temos vídeos todas as semanas de diversos assuntos, então venha fazer parte da nossa grande família que cresce cada dia mais. 2020, né gente? Que ano foi esse? Eu acho que foi um ano de extremos pra todo mundo. Eu reparei que assim, não existiu meio termo em 2020, tipo, ah, tá mais ou menos bom. Não tá mais ou menos bom, ou tá muito bom, ou tá muito ruim. Não existiu esse meio termo e foi um ano em que nós tivemos que reaprender a viver, nós tivemos que lidar com perdas, lidar com vírus, né? Que a gente não sabe como veio, quando vai. Foi um ano muito louco e que eu aprendi muito, muito mesmo, em todos os sentidos que vocês possam imaginar. O que eu tenho a dizer é assim, antes de terminar esse vídeo, eu já vou falar pra vocês que eu tenho mais que agradecer do que reclamar, sabe? Porque entre tudo que aconteceu no meu ano, que foi muita coisa, eu consegui chegar aqui hoje, dia 29 de dezembro, aniversário do meu avô, inclusive. Eu tenho muito mais que agradecer do que reclamar, sabe? De 2020. E eu fiz um resumo do meu ano lá no meu Instagram, meu Instagram é Gabi Arigol Veia, e eu peguei desde a última postagem de 2019, vou deixar o textinho aqui pra vocês verem, e vocês podem ver que 2019, depois eu peguei e li de 2018, e tem 2017, todo mundo reclama do ano, sabe? Todo mundo mesmo reclama. Como se, quando chega o Réveillon, as coisas automaticamente mudassem. E, na verdade, não é o ano que mudando vai ficar melhor, sabe? Somos nós que temos que encontrar dentro de nós mesmos um balanço, um jeito de fazer com que a nossa vida fique melhor, sabe? Então, eu vi que 2019, todo mundo reclamou de 2019, e aí hoje em 2020, e agora em 2020, todo mundo falando, nossa, saudades de 2019. Então, vocês conseguem ver como que a gente precisa aprender a dar valor nas pequenas coisas, e se apegar às pequenas coisas, pra que nosso ano, nossa vida, não seja pesado. A gente não tem que reclamar sempre o tempo inteiro, porque a insatisfação, muitas vezes, pode estar dentro de nós, e não no ano em si. 2021 é um ano que eu aprendi muito. Cara, ganhei duas filhas, que é a Melina e a Babi, filhas da pandemia, né? Todo mundo fala isso, quem pegou gatinho, cachorrinho, esse ano. E, além delas, eu, antes de começar a quarentena, a pandemia em si, eu viajei, consegui conhecer muito o lugar incrível, que eu não terminei de postar os vídeos aqui ainda no canal, vou terminar de postar de pouquinho em pouquinho, mas eu consegui, sabe, aproveitar um pouco. Logo depois disso, já começou o turbilhão, junto com a quarentena, assim, sair do meu eixo, assim, eu sou uma pessoa que me programa muito pras coisas, sabe? Eu ando com meu planner o tempo inteiro, preencho tudo, tudo bonitinho. E, assim, ter a minha rotina roubada de mim, foi muito louco. Nos primeiros dias em casa, eu ficava, tipo, assim, perdida, parecia que eu não pertencia àquele lugar, sabe, naquele momento. Fiquei muito perdida nesse começo. E, infelizmente, por conta disso e de outra coisa que eu já vou falar o que que foi, eu comecei com crise de ansiedade. Uma coisa, assim, que eu não sabia o quão incapacitante é. Quando ataca, o coração acelera, você não consegue fazer nada, você fica, assim, meio sem norte, sabe? E, assim, é muito difícil. Eu tô lidando com isso ainda, já melhorei bastante. Mas, ela me fez, assim, travar total, não conseguia postar conteúdo na internet, não conseguia fazer nada. Porque, realmente, eu não tava me sentindo bem. Foi justamente por conta da pandemia e, na sequência, descobri que meu avô tava com câncer. Tipo, meio que na viagem, no final da viagem ainda. Então, foi, assim, tudo de uma vez, um turbilhão de emoções. E eu não lidei nada bem com isso. E aí, toca levar meu avô pra fazer exame, passar com médico, achar médico que opere. E tudo no limite. E aí, o Covid rolando solto, medo dele pegar. E, infelizmente, ele fez o teste antes da cirurgia, né? Ele tava sem o Covid. Ele operou, sobreviveu à cirurgia de câncer. Tava no hospital, pegou o Covid no hospital. Não pudemos mais visitar ele. Ele ficou em isolamento por um mês. Um mês, assim, até ele melhorar, se estabilizar da pneumonia. Foi muito, muito louco. Ele sofreu muito, coitadinho, sabe? E ver ele hoje, assim, com todas as dificuldades. Andando, sabe? Falando. Ele, assim, um grande exemplo de vida. Pra mim sempre foi, mas com esse quadro todo, assim, só me mostrou mais ainda, sabe? A fortaleza que ele é. Terminar o ano vendo que ele sobreviveu a tudo isso. Assim, me deixa muito grata. Inclusive, hoje é o aniversário dele. Então, assim, muito grata mesmo. Só tenho a agradecer. E como eu falei, né, gente, um ano de extremos, que tantas pessoas perderam, né, membros da família, pais, mães, avôs, avós, tios, tias, irmãos, irmãs. O que eu levo de 2020 é aprender que cada pequeno momento da nossa vida é precioso, sabe? Você tirar um dia pra aproveitar e tomar sol na sua casa, com a sua família. Sei lá, sabe, pedir uma pizza e chamar todo mundo. Coisas que, tipo, no cotidiano a gente não consegue fazer muito. Mas, sabe, dar valor aos pequenos momentos. Pra mim, o auge de 2020 não foi viajar, sabe? Não foi nada disso. Pra mim, o auge de 2020 foi poder contar com a minha família quando tudo tava desmoronando. Inclusive, no ano de 2020 nós tivemos que nos mudar, de repente, fazer reforma. Foi um... tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui nos cards pra vocês verem. E foi muito louco. Fizemos com as nossas próprias mãos, sabe, gente? Então, assim, você contar com a sua família quando você mais precisa, você saber que eles estão lá pra você, é, assim, incrível. Então, eu aprendi a dar valor mais ainda aos pequenos momentos, não importa onde eu esteja. Desde que seja com a minha família, que eles estejam do meu lado. E, principalmente, eu aprendi esse ano a respeitar o meu tempo. A respeitar o meu corpo, sabe? Eu não sou uma máquina e nem tudo que a gente planeja a gente consegue, de fato, concluir. Então, eu que sou, como eu falei, adoro planejar. Tem vários vídeos aqui no canal que eu falo sobre isso. Com a crise de ansiedade, aprendi a dar um break. Tipo assim, calma, Gabriela, você não é uma máquina e tá tudo certo. Ninguém consegue ser perfeita e fazer tudo o tempo inteiro. Tudo isso eu vou levar de 2020 pra minha vida. E eu tento, tô tentando terminar, assim, o ano de 2020 agradecendo as pequenas coisas que fizeram o meu ano ser um ano bom, apesar de tudo. Tanta gente que eu conheço que perdeu. Pessoas da família, é, perdeu, ai, tudo, sabe? Então, assim, eu tenho mais agradecer do que reclamar. E é essa mensagem que eu quero levar pra vocês. Apesar de tudo, gente perdendo emprego, ai, sabe, um ano tão difícil. Tentem ver o lado bom das coisas, sabe? É, por mais difícil que seja, tem gente que daria de tudo pra tá vivendo a sua vida hoje. Então, pense nisso. E é essa mensagem que eu quero terminar 2020, levando pra 2021. Muito obrigada por ter me acompanhado aqui no canal, apesar de tudo. É, 2021, espero que seja um ano incrível pra todos, de muita realização. Que as coisas comecem a entrar no eixo, tá? E o que eu puder fazer pra levar um pouco de alegria pra vocês, eu vou fazer. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Se inscreve no canal pra receber sempre em primeira mão todos os vídeos que eu postar. E não se esquece de compartilhar esse vídeo aqui com toda a sua galerinha. Um beijo e até a próxima. Até o ano que vem. Tchau. 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 Tchau.